Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ana, do canal Ana Almeida TV. Se você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal pra me dar muita ajuda, que eu estou precisando chegar aos mil inscritos pra eu poder monetizar meu canal e ter mais conteúdos pra trazer pra você. Porque através disso a gente vai ficando mais animado, mais feliz. Então, por favor, não esqueça de se inscrever nesse canal, dar o seu like. Então, como eu estou passando o meu, na minha quarentena? Como? Primeiro, né, tendo fé em Deus. Primeira coisa que eu tenho passado, que eu passo pra vocês, que eu tenho passado nessa quarentena, que eu sei que não é fácil e é difícil pra todos, é que é passando, que eu estou passando pela... que eu tenho fé em Deus. Por quê? Primeiro, ter fé em Deus quer dizer que vai dar tudo certo, né? Porque se a gente não tiver fé, morre tudo. Como que a gente vai sobreviver a isso? Então, primeira coisa, ter fé em Deus, que vai dar tudo certo. Segundo, eu moro com meus pais, eu tô casada, né? O meu marido, ele tá trabalhando, não tá fechado, mas trabalhando, fazendo uns bicos. E graças a Deus, tem ajudado muito. Segundo, que eu também tenho uma irmã, né? Que ela também trabalha, a gente mora tudo junto. Meu pai e nós moramos juntos. E aí, isso ajuda muito, entendeu? Ajuda a passar pelas quarentenas, porque... Como a gente... Imagina, se ninguém trabalhasse, nenhum de nós trabalhasse... Eu não trabalho, né? Eu tiro, eu sou excluída, porque eu não trabalho. Mas imagina se nenhum deles estivesse trabalhando, Se o coronavírus tivesse afetado, o trabalho deles, como seria hoje, seria terrível, né? Como que pagar a conta de água, de energia, de luz, comprar o gás, comprar alimento. Então, né? Como aqui em casa são muitas pessoas que moram junto, cada um fica por conta de alguma coisa pra poder pagar. Então, isso ajuda muito, né? É um alívio, graças a Deus. Mas eu vejo muitas pessoas passando necessidade. Vejo também... As pessoas tendo dificuldade de receber o auxílio, né? Também. E eu queria falar com vocês que... Como aqui em casa é grande, não tem como eu pegar e falar assim... Ajudar o próximo, né? Não tem como. Eu ajudo de qual maneira? Com palavras boas, de ânimo. Mas em condições eu não tenho. Mas pra você que tem condições de ajudar seu vizinho, ajudar um próximo, ajudar alguém, ajude, porque tá muito difícil, gente. Imagina quarentena, você não tiver um arroz e um feijão pra comer? Imagina como seria? Então, eu fico aqui... Pra falar com vocês, pra poder alertar vocês. Que ajuda a saber como tá o próximo da sua casa, que vocês estão precisando de alguma coisa, entendeu? E eu sei que no final tudo vai dar certo. Que isso tudo é tudo permissão de Deus, né? Que nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. Deus sempre vai permitir as coisas. Então, pra você ficar... Fique feliz por ter saúde. Porque tem muitos aí morrendo, né? Infelizmente, estão cada dia chegando um número de mortos no Brasil. Infelizmente, no mundo ainda, principalmente, que tem milhares morrendo. Então, agradeça a Deus primeiramente pela sua vida. E fica aqui mais um vídeo pra vocês, né? É bem básico, bem rápido. Poucos conteúdos. Eu vou melhorando cada vez mais nos meus vídeos. Cada vez mais que passar, vou melhorar. Pode ter certeza. E eu agradeço a você que chegou até aqui. E muito obrigada. E fiquem com Deus. Não esqueçam de dar seu gostei. Se inscrever no meu canal. Se quiser deixar um comentário, pode deixar. Muito obrigada até aqui. E até o próximo. Beijos! 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 Beijos!